Eita porroção! Eita porroção! Eita porroção! Eita porroção! Eita! Eita porroção! Eita porroção! Eita porroção! Eita porroção! Eita porroção! Eita porroção! Eita porro! Eita porroção! 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 O parra louca, o parra louca As gatas rebolam o copo e tomam ou de pá na boca O parra louca, o parra louca As gatas rebolam o copo e tomam ou de pá na boca Eu já falei, o parra louca E as gatas rebolam o copo e tomam ou de pá na boca O parra louca, o parra louca As gatas rebolam o copo e tomam ou de pá na boca 5 do Gilberto, sai comigo Salve de beleza, beleza feminina Submercado, normero, simbora aline Música E lá em casa foi doideira, tava tendo um branco Quando olhei na minha mansão, tava fuleiragem só Meus pais tinham viajado pro exterior Por isso lá em casa a bagaceira provocou O que se tá mais lotado de fita em Argentina Com uísque Red Bull, bota tudo pra menina A parra lá em casa, seu top vai bombar A macharada vem e tem uísque pra tomar E foi doideira, e foi doideira O pré-forro lá em casa foi a maior bagaceira E foi doideira, e foi doideira O pré-forro lá em casa foi a maior bagaceira E lá em casa foi doideira, tava tendo um pré-forro Quando olhei na minha mansão, tava fuleiragem só Meus pais tinham viajado pro exterior Por isso lá em casa a bagaceira provocou O pré-forro lá em casa foi a maior bagaceira E foi doideira, e foi doideira E foi doideira, e foi doideira O pré-forro lá em casa foi a maior bagaceira E foi doideira, e foi doideira O pré-forro lá em casa Simbora, Lava Jato, Cintrão, vem comigo Lava Jato, Acombrilho, Edim, bora Gortim Arrmão, Cedês E aí, Censuro Pogar É mais um Doma da Mãe do Forró Pra pipocar, bora, batalha do Vale Grava, Arrmão, Cedês Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Simbora, Categuacinha, sai comigo Salve, Anto Bencidale, Canivão do Zezinho Para a região digital Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Hoje tem zoeira, vai ter gata de montão Vai ter mulher nação de cima do meu maridão Carrola, bebida boa, que galera tá formada Depois da meia-noite, quem fica com a mulherada Tô no meio da cana, não quero nem saber Eu quero é barriar Eu sei do lado tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Eu tô na pontaria, querendo as aração Tomando whisky, eu não fazendo a condição Já tô com o moço cheio de nove mil novinhas Se acabar demais, é pra cantar com as gatinhas Eu solto o maridão, o barrasca não passa o fim Eu não tô nem aí Eu quero é barriar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Olha aqui, hoje vai ter festa, vai ter whisky Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Hoje nem zoeira, vai ter gata de botão Não tem mulher dançando em cima do meu paredão Olha lá bebê da boa, galera da formada Depois do meu celular tocou, mandaram me avisar Depois do meu celular tocou, mandaram me avisar Depois do meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Eu tô na putaria, querendo as aração Tomando whisky, gelo, passei Tô com o morro cheio, de nota bem novinha Se acabar, tem mais é pra cantar Dois dias, no sol do paredão Todas as gatas vão subir, eu não tô nem aí Eu quero ver o titi, meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Meu celular tocou, mandaram E hoje vai ter festa, vai ter whisky Meu celular tocou, mandaram me avisar Hoje vai ter festa, vai ter whisky pra nadar Bora, Romário da Mazé, Felipe Tales, tá aí comigo também! Falta Barracasa Branca Arr, não se des! Bora Café CD, tá aí comigo!